Oh mariposa, oh mariposa, oh mariposa Tô com saudade da buceta da roda Oh mariposa, oh mariposa Tô com saudade da buceta da roda Calvo o mariposa, só pra ver meu pau Entra no seu fusão Tô sentindo, porque é a bicharada do Brasil Calvo tudo cruzeiro Tô com saudade da roda Calvo tudo aonde for Só pra ver meu pau Entra no seu fusão Tô sentindo, porque é a bicharada do Brasil Calvo tudo cruzeiro Tô com saudade da roda Tô com saudade da roda Pico de vários socos Só na boca, pede os dedos Sai quebrando e deixando a mulher dele pra trás Peguei a mulher do trouxe E mostrei como só me faz A vida de repente No discurso ficou louco No TikTok é sinistro Então pedi um beijo na boca A vida falou Com o sorriso do rosto No rolê com a loucura Que Maria é tudo trouxe Hoje, hoje, o tari é tudo trouxe Hoje, hoje, o tari é tudo trouxe Hoje, hoje, o tari é tudo Hoje, hoje antes, o tari é tudo Obrigado.